Olá, meus amados irmãos e irmãs, graça, paz e misericórdia da parte de Deus seja contigo nesse final de dia e início de noite. Ao cair dessa tarde, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre o poder da oração persistente. Quero falar ali na parábola do juiz Inico. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, abre aspas para a palavra de Deus, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Fecha aspas. Lá no Salmo 142, versículo 6, está escrito o seguinte Ouça o meu grito de socorro, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tanto na parábola ali que Jesus propõe aos seus discípulos, quanto no Salmo 142, versículo 6, o nosso Deus nos ensina aqui através da sua palavra sobre a importância de clamar, mas também sobre a importância da perseverança em nossas orações. Assim como a viúva, ela insistiu ali perante aquele juiz, nessa ilustração, essa viúva que buscava justiça diante de um juiz que era Inico, era um juiz ímpio, era um juiz que não era justo. E essa mulher, ela insistiu e por causa da sua insistência nessa parábola, nessa ilustração que Jesus usou, né? Na sua insistência, mesmo o juiz não sendo temente a Deus, ele atendeu aquela viúva por causa da insistência. E nessa parábola Jesus diz assim Se um juiz que é injusto, ele atender uma viúva pela insistência, quanto mais o nosso Pai Celestial não fará a justiça para nós depressa. Ele deixa claro que a justiça de Deus virá rápida para aqueles que esperam no Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesse fim de dia, início de noite, que o Senhor te alcance com o socorro dEle, com a justiça dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa que eu quero ponderar com você é a persistência de Daniel. Ali no livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, está escrito, abre aspas Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, ele foi para o seu quarto onde as janelas davam para Jerusalém. E três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Fecha aspas Interessante que um decreto foi publicado proibindo as pessoas de orar, de buscar a Deus A palavra de Deus, ela sofre perseguição, não é de hoje, né? O inimigo vive sempre tentando calar a palavra de Deus, porque ele sabe que quando ela é proclamada que quando as atitudes bíblicas são praticadas, que aí não tem mais remédio E Daniel, ele soube que havia sido lançado um decreto exatamente para prejudicar a vida dele Os seus inimigos estavam ali usando as leis daquele império para tentarem tirar a vida de Daniel Mas mesmo assim, ele continuou fazendo exatamente o que ele fazia que era se ajoelhar por três vezes ao dia, agradecendo ao Senhor com sua oração voltada para Jerusalém Então mesmo enfrentando essa proibição de orar, Daniel, ele permaneceu fiel Ele persistiu em suas orações diárias E a minha pergunta para você, meu amigo, minha amiga É se vier uma proibição de você citar a Bíblia, de você orar Você vai continuar persistindo? Ou você vai desistir? A determinação de Daniel em continuar fazendo aquilo que ele fazia nos inspira a buscar a Deus sem cessar Terceiro e último ponto É a oração de Jesus no Jardim do Getsemane Onde ele ora lá em Mateus 26, 39, dizendo Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres Fecha aspas Nesse momento de angústia, meu amado irmão, minha amada irmã O nosso Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus Ele nos ensina a nos entregar à vontade de Deus A entregar as nossas vontades ao nosso Deus Buscando a vontade de Deus em nossas orações Superior às nossas próprias vontades Muitas vezes, muitas pessoas não têm suas orações respondidas Elas não submetem as suas vontades ao crivo da vontade de Deus E geralmente a vontade de Deus está explícita em sua palavra O nosso Deus não vai atender a ninguém agindo fora da sua palavra Ele vai nos dar tudo o que pedimos em oração Segundo a sua vontade E a vontade de Deus, ela é descrita em sua palavra Então, tanto a parábola do juiz Inico Como a persistência de Daniel Como a experiência do Senhor Jesus Lá no Jardim do Getsemane Tudo isso nos ensina Para que nesse fim de dia, início de noite Nós possamos buscar a Deus com fervor Mas buscar a Deus com sabedoria Sabendo que o Senhor ouve as nossas orações Que Ele responde as nossas orações Mas que nós também precisamos ser persistentes Na busca, não da nossa vontade Mas da vontade do Senhor em nossas vidas Confiando sempre, meus amados irmãos e irmãs No amor de Deus e no poder de Deus Que opera tudo nessa terra Eu quero deixar uma palavra de Deus Sobre a sua vida Uma palavra profética Eu declaro sobre você Que o poder da tua oração persistente Ela vai transformar a sua vida E vai mover o coração de Deus E a sua comunhão com Deus Ela vai ficar cada dia mais inabalável Eu declaro essa palavra Sobre a sua vida Em nome de Jesus Agora nós vamos orar Eu esqueci de falar lá no início Mas vou falar agora antes da oração Eu quero te pedir para que se inscreva aqui no meu canal É muito fácil e é gratuito É só clicar no botão vermelho abaixo do vídeo Se inscrever E também clicar no sininho Para ativar as notificações E selecionar a palavra todas Não deixa também de comentar aqui O que é que te edificou nessa oração E quero te pedir também Que à medida que você for vendo aí Os pedidos de oração aqui nos comentários Clica em responder E me ajude a responder Essas pessoas com a palavra de ânimo Com a palavra de graça Aqui somos uma igreja virtual Nós somos uma corrente de fé Com milhares e milhares de pessoas Mais de 400 mil pessoas Aqui reunidas Em torno da palavra de Deus Do nome de Deus Da presença do Espírito Santo Então me dê esse presente Se inscreva aqui no canal Ative as notificações E também visite os meus links Lá na descrição do vídeo Lá tem o link para a minha comunidade No WhatsApp Eu quero te convidar A fazer parte dela Em nome do Senhor Jesus Agora sim vamos orar Vamos falar com Deus Nesse fim de tarde Nesse início de noite Em nome de Jesus Amado Pai Celestial Nesse fim de dia Nós em nome de Jesus Nós nos dirigimos a Ti Em completa gratidão Em nossos corações O Senhor tem sido bom para conosco O Senhor é bom E a sua misericórdia Ela dura para sempre Meu Deus um dia Ele é formado de várias experiências Experiências boas Outras experiências não tão boas Mas uma coisa nós sabemos Que o Senhor está conosco O Senhor não nos deixa Não nos abandona O Senhor é o nosso Deus E nós te agradecemos Por Tua presença constante Em nossas vidas Nós te agradecemos Por nos conceder Mais uma oportunidade De conhecer a Tua palavra Através desse estudo E de experimentar o Teu amor Durante esse dia Senhor muito obrigado Nós queremos a Deus Ir dormir nessa noite Cheios da palavra de Deus Pois ela meu Deus A palavra do Senhor É a luz que guia Os nossos passos Ela é o alimento Que sustenta a nossa alma A cada dia Senhor Que cada versículo Que foi lido aqui Que ele permaneça gravado Meu Deus Em nossos corações Meu Pai E que meio em meio As adversidades Que nós temos que enfrentar Que a gente possa encontrar Consolo Senhor Que a gente possa encontrar Sabedoria em Tuas promessas Senhor em nome de Jesus Concede-nos ó Deus Dá-nos um sono tranquilo Tranquilo nessa noite Dá-nos um sono reparador Descansa a nossa alma Que as nossas mentes Sejam preenchidas Com pensamentos puros Com pensamentos edificantes Livrando-nos ó Deus Das preocupações Livrando-nos ó Deus Das ansiedades Nos dando sonhos E visões nessa noite Revelação Para a glória do Teu nome Visitação de anjos Nessa noite Pai Em nome de Jesus Ajuda-nos ó Deus Nesse momento A trocar de fardo Com o Senhor A entregar os nossos fardos A Ti Sabendo que o Senhor Cuida de cada detalhe Da nossa vida Meu Deus Ajuda-nos A receber agora A paz Que excede Todo entendimento E que enche O nosso coração Nesse momento Nessa noite Nesse fim de tarde Início de noite Meu Deus Que possamos descansar Em Tua presença Que possamos sentir A Tua paz Nos envolvendo Como um braço Reconfortante Meu Deus Que o Senhor Venha aquecer A nossa vida agora Com esse cobertor De fogo Com esse manto Da Tua presença Que a paz Que excede Todo entendimento Que ela enche O meu coração Meu Deus Nessa noite Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Que nós possamos Descansar Em Tua presença Que nós possamos Sentir essa paz Que nos envolve Senhor Em nome de Jesus Senhor meu Deus Deus abençoa Que todas as pessoas Que me acompanham Nessa oração Que eu estou fazendo Agora Que todas as pessoas Que vão receber O link Dessa oração Através do compartilhamento Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Que elas entendam Senhor nosso Deus O poder do Teu amor Sobre elas O poder do Teu cuidado Da Tua proteção Sobre cada uma delas Em nome de Jesus Senhor guarda Nos nossos sonhos Protege os nossos sonhos Não deixe o inimigo Meu Deus Vim com perturbação Nos nossos sonhos Nós repreendemos Os pesadelos E nós tomamos posse Dos sonhos de revelação Dos sonhos divinos Os nossos sonhos Sejam repletos De esperança Sejam repletos De inspiração Meu Deus Que sejam guiados Pela Tua vontade Pai Santo E quando nós acordarmos Pai Que seja a primeira coisa A primeira ação Da nossa vida Seja render graças Ao Senhor Por mais um dia Da nossa vida Por acordarmos Respirando Senhor nós confiamos Em Ti Ó Deus Todo-Poderoso Porque nós sabemos Que o Senhor é fiel Que o Senhor é digno De toda a nossa confiança Nós descansamos Em Teus braços amorosos Nessa noite E nós sabemos Que a Tua paz Ela vai nos guardar Durante essa noite Pai Em nome de Jesus Essa é a nossa oração Diante de Ti Em nome de Jesus Meu Deus Amém Queridos irmãos e irmãs Um grande beijo No seu coração Tenha uma boa noite E até amanhã Na oração da manhã Se Deus quiser Amém 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 Obrigado.